E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, aqui é o Robert, aqui é o Curo, aqui é o Striker, e a gente tá aqui jogando Rocket League e acabou de sair o update, a atualização do basquete bola. E é isso que a gente vai jogar hoje, basquete bola. E é isso aí, a gente não jogou muito ainda, mas isso não importa pro Rocket League, galera, o que importa é bater na bola, é isso aí. Tão preparados? Tão peraí, peraí. Tão preparados? Tô! Porque vai ser louco o negócio. Tô preparado pra tudo nessa porra aqui do cara. Nossa! É 13 mesmo! Quero saber! Que não vai dar! Que não vai dar! Sair de casa mesmo pra caramba! Alto, 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 alto. Tá um alto aqui. Ó, o Becho tá no meu time! Tô com o Timo! Perdi! Tô com o Curo, eu vou o Curo! Tão vai! Vou! I believe that I'm flat! Uou! Quase eu bati no negócio e rebateu de novo! Quase, meu! Nossa! Foi tão perto assim, eu... Nossa! Porra, Timo! É, bugou! Agora! Bugou! Bugou deu um batido em você cara, me desculpe. Bugou o jogo aí? Que aconteceu? Não, bugou meus dedos. Ah é? Ah! bugou a mente, bugou a vida migué, migué brincadeira a boa e velha desculpinha de lag no cérebro, ah meu deus ah, mas acontece ali não Robert eu virei da ponta cabeça assim what to do Robert Robert uou 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 é treze mesmo ó eu tirei ó, tirei passou tudo puro é treze deixou o menino todo louco ó agora Robert vai voa lá e arruma esse caos aí enquanto eu fico aqui tomando voa lá é treze é treze aqui é treze porra é treze e meio não gostei eu to sem minha van mano vai 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 trinta e sete anos de Rocket League caralho trinta e sete anos caramba trinta e sete anos trinta e sete anos não não foi trapézio não tem nada descendente hoje vamo eu não tem nada descendente vamo seman eu queria ver eu queria ver Estou em cima agora. Estourou o timo. Exatamente. Explodindo o timo é mais gostoso. Ai que delicia. Olha o toquinho, meu. Olha o toquinho do menino. Aqui é 37 anos, caralho. Good Robert, good. Ai! Nossa, o que aconteceu aqui? Grito homossexual. Pode bater seu vagabundinho. Vem, sobe. Xingamento homossexual, Andra. É, tem que entrar no... Esses caras ficam se batendo. Ai! Não é brincadeira, curva. Não leve a mal que eu falei. Eu nem ouvi o que você falou. Eu vou fingir que eu não escutei. Quer dizer, eu realmente não escutei. Então vou falar que eu fingi que eu não escutei. Você escutou e fingiu que... Mas daí fingiu que não escutou. Meu cérebro não entende. Nossa, Robert. Nossa! Ai de saco, por que eu sou tão merda voando? Mano, que merda. Ia ser muito linda essa cena. Ia ser tipo de ladinho, assim. Não vou deixar isso ser em vão. Não vou deixar isso ser em vão. Deixa a bola em paz. Deixa a bola em paz. Muito forte, mano. Não pode dar bola forte quando eu estou de frente. Tem que ser de boinha. Vai, vai, vai. Eu tentei. Nossa, amigo. Aqui é preto, porra. Mano, olha essa bola. É 13 mesmo, caralho. Ah, olha que cagado. Eu quase peguei. Eu quase defendi, meu. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Vai. Vai lá que eu vou também. Yes! O cara comemorando antes aí. Tá comemorando antes. Tá comemorando antes. Tá comemorando antes. Fazer um milkshake. Tô jogando bem. Vai, Kuro, vai. Deixa eles jogarem a bola pra nós. Que daí a gente só... Kuro não, é Robert. Ó a abelha. Abelha! Abelha. Agora vamos cachorro, meu. Não tem cachorro, né? Eu tenho. Ó a abelha, ó a abelha, ó a abelha! Gente, a abelha... Olha o passinho. O passinho do romano. É isso, cara! Robert, faz o passinho do romano. Não, vou fazer o passinho do romano pra vocês verem. Errei. Calma, tem que ostentar. Sou faraó! Ó o passinho! Ó o passinho! Ah, não consegui fazer o passinho. Só faraó, só faraó. Ai, Jesus. Pega o turbo, pega o turbo. Eu faço sexta! Ah, meu! Só porque eu passei! Ufa! Eu ia ficar bravo, sabe? Ai, meu Deus, desculpa! Ai, Kuro! Desculpa! Cadê a tua vez? Ah! Mas que vagabundo! Nossa, quase! Nossa, a gente fazemos assim? Né? Ah! Quase! Tá, não, pera. Deixa eu pegar as... Ai, yes! Não preciso pra fazer gol. Só preciso de pulinho! Pulinho. Calma, vai dar tudo certo. Uou! Vamo lá, vamo lá! Ah! Eu sou o viking, Kuro. Kuro o bárbaro. Kuro o bárbaro. Nossa! O que a gente tá fazendo, time? Me diz! Ai, dito! Tira a bola da... Deixa aí, deixa a bola bater. Ah, eu achei injusto. Eu achei que vocês estão de hack. É só isso, Cacho. Seu cheater! Vai, vamo jogar... MD3 tá aí, hein? Tá bom, 1-0. MD3, MD3. Quero revanche. Eu quero revanche. Vai laranja, André. Vai laranja, vai laranja. Eita, que eu fiz... Tá, eu vou laranja, porque laranja é legal. Eu gosto do último. Vai, vai, vai. Eu vou, eu tô aqui, tô aqui. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Robert, não faz a cacada de antes, vai. Ai, Robert, quem? Agora foi legal. Agora foi legal. Agora foi legal. Tá, eu fiz cagada, sorry. Vou mostrar pra eles que aquele a gente tava só deixando pra MD3 não ficar tão... É, não. Pra galera do vídeo não achar que a gente tá... É, meu, é. Ah, mano. Aqui é 13. Sai, André! Ai, 13 gols. Ah! Não. Boa! Bugou aqui. Tem gol diretivo. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito ruim, vamo acertar. Cê faz um gol pra nós. Pótimo! Oh, prepara um gol aí pra nós. Olha a cesta! Não, foi tudo calculado. Eu sou um lixo, por que meu? Por que que é a vida assim meu? Não? Vai! Calma, eu vou conseguir fazer um aéreo bem bonito uma hora, daí vocês vão tipo todos falar, caramba André, que aéreo bonito que você fez. Vou falar, caramba André, que cagado. Exatamente, mas é bonito, cagado é bonito. Calma, Timo, porra. Timo me bateu. Ah, vai roubar o turco da mãe. Ah, mas que coisa. Tô passando mal aqui. Passando mal, imagina nós. Sem toquinho, é feio fazer isso. Vai, Timo. Vamo lá. Sempre que o Timo tá nos quinto. O Robert é super gay. Nossa, cara. Ah, mas você é um viadão, hein? Isso é um viadão, hein? Isso é um viadão, hein? É pra cantar, então? Lembra que a gente tava gravando que o Pokémon... É pra cantar? Pokémon, temos que sextar, daí eu fiz o gol aí, ó. Eu falo gol, mas é sexta, meu. É pra cantar, vamo cantar. Vamos lá, Rota. Canta uma musiquinha aí. Mais dois, Goro. Vai, cada um bateu. Eu errei. Nossa! Esse é muito gay. Só aceita, né? Ó a habilidade, ó. Meu raspador. É que depois que voa, só tem dois segundos pra usar esse segundo boost. Eu fiquei bem triste Vai, Coro Errei Ah, vai ser fuder Virou passeio, virou passeio Virou Você vai ver o passeio Só espera o passeio É o poder da turma da cesta Só espera o passeio Vamos cantar mais Tá me olhando a porquê que ia cestar Tá me olhando a porquê que ia cestar Meu Deus Calma, Robert Vai, eu vou pegar um impulso Um impulso bem maneiro Passar aqui, dar chapéuzinho E agora você continua Olha, olha Ai, que saco Eu ainda não aprendi Ah, Robert, não Ai, quase, velho Errei o aéreo Não, ah, não Tira aqui Cara, se a bola brilhar Porque tá em cima da cesta Já grita, velho Fui eu Não 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 Aêreo É, o seu, aí, ó Eu não gostei Tá na hora, tá na hora MD3 Tá na hora de ganhar Vocês ainda podem virar Tem dois minutos ainda Chora, chora Olha isso, eu passei por cima da bola Ah, meu Que isso Ah, não, rebateu no aro Se não batesse no aro Eu ia dar rebote Errei, porcaria Só meu pai Vamo, vamo Chimbinha Vai chimbando Vamo chimbando Ah, chimbalaê Quando eu vejo o céu tocando Má Vamos lá, galera Temos que conversar com a bola Bola, vem cá Igual a chimbinha A conversa é acreditar Faz a cesta pra mim, bola Bola, por favor Para de ser babaca E vai lá de novo Olha, vamo lá Tipo, ó Chimbinha Estoura, Robert Nossa Já que a gente tá ganhando Eu vou jogar Com função de estourar Nossa Eu vou só por cima do aro Só pra, sei lá Chorar Nossa, o que? Cara, você falou mó triste o negócio Aí o time começa a chorar Assim Nossa Vai, time Vai, time Vai, time Vamo lá Já acabou Acabou nada Essa já era Que não vai dar Tem um minuto Sai de casa Tomi pra caralho Ah Quase que tipo tirou Tipo, tem 50 segundos Cada 10 segundos Cada 10 segundos Cada 10 segundos A gente empata Cura, Tavro está Tô falando gol, véi Que bosta Que mania Tavro está muito baixo É porque o Skype abaixo Quando eu tô gritando Desculpa Nossa Oh Sente Sente Olha, bati no curo Joguei ali Tô sendo um saco de pancadas aqui Mas tá funcionando Mas tá funcionando O negócio tá fluindo Olha É agora Não, não foi Não era agora Vai, cacete Era um blefe É treta É treta É tetra Ó Xa lá lá Ah não Ai, desculpa Sai de casa Combi pra caralho Ó, ó, ó Tchã, tchã, tchã Cadê a bola? Alguém tenta aparecer ali E jogar essa bola pra cima Cadê a bola? Que? Essa merda Aqui? Céu Zó, zó Não Agora Olha Voltei Agora É a decisiva É a decisiva Cês estão preparados pra isso? Estamos Então Curo, vamos jogar na defensiva Defensiva, caramba Que ataque, mano Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Não tô falando com vocês Ah, que mentira Eu fiz a cesta comigo mesmo Ah, não Foi só uma brincadeira Brincadeira? Cê vai ver a brincadeira Vou pegar esse turbo aqui Pera aí Ó, o André tá pegando a manha dos ladinhos Dos cantinhos Quando tá Focicçando Né? Tchã, já tá sabendo Focicçando Deixa eu dar uma ajudinha nessa bola aqui Ai, foi pro lado errado Vai, vamos lá Vamos lá Ah, quase Foi quase Foi quase Foi quase Calma, calma Calma, calma Meu Deus A lá A lá vai tipo mutar Curious muted Ficou muito triste Fazer uma bexiga aí Legal Olha a catikuri Olha a catikuri Olha lá Olha a catikuri Pro lado Por que que o carro faz isso Odeio quando o carro faz isso É tão odiador Quando o carro faz isso Não Nossa Não era pra explodir você, cara Ah, meu Deus Tipo, os caras marcam a cesta na ca... Não Ah, o time é o que marca na habilidade, né O time é o cara Sai, gay Ops Caralho, André Eu dei um pop no time, assim Olha o curo vindo me explodir Olha esse curo vindo me explodir Eu vi isso, hein, curo Eu senti Eu senti Eu vi Eu sou muito humano agora Eu passo embaixo da bola, tá ligado Horrível Eu sou do Talibu Ah, não, André Que porra É só um blefe É pra eles sentirem É pra gente Nós é cruel É pra gente ter aquele gostinho de quase tomar a cesta Ai, ai Calma Ah Merda Ah, eu vou gostar Cadê você aqui, Timo? Me ajuda Me ajuda, Timo Cadê você aqui, Timo Vai, me ajuda Eu tô tentando, velho Cadê você, Timo? Eu fiz cesta, Timo Você não vai tirar nada, André Deixa essa bola aí Quase, tira Deixa essa bola aí, André Deixa essa bola aí Aquele mini ataque do coração Que o curo levou agora, né O curo quase morreu Vontade de matar o André agora Ó, tem isso ainda, Robert Eu vou compensar você, Curo Eu vou marcar outro Marca Ah, tá, por favor Ai, que f*** Ah, não Sai Ah, não, velho Tô aqui pro nosso Ai, meu Deus Ah, André Vai se f*** Todo mesmo Ah, é? Vai explodir mesmo? Errou Ai, desculpa, Robert Ah, não O bagulho volta Nessa cesta, né, velho Ah, se eu tivesse turbo A vida seria feliz Ah, não, velho Mentira, eu calculei tanto Eu tô preso no ar Tô preso no ar Eu vou levar Não, não Vai, Robert Desculpa, Robert Roberto Não Nossa, você é muito gay Sai, Robert Você é gay Vai, Timo Ai, ai Ai, quase Vai, Curo Eu tô tentando Mas tá difícil I believe Noooos Boa, André Boa Isso aí que a gente quer Ele que nós tá buscando Caraca Buscando a cesta Do Cibarapuera A pésio Por que eu tô fazendo Essas merda, meu Deus do céu Mais um pra Deus ver, claro Mais um Dolly Guaraná Ó, tocou a bola Dolly Dolly Guaraná Ai, porra Dolly Dolly Guaraná Quem são vocês pra achar que vocês podem usar o meu Dolly Eu tomo Guaravita Oh Dolly Eu desisto Desiste nada, tio Sabe o que você faz? Você joga Tem que jogar essa porra aqui Eu ganhá Nossa Nossa, meu Você viu que coordenado Eu vou Vai Eu vou também Eu também vou Foda-se Caramba É 13 mesmo, caralho É 13 mesmo, porra Nossa, pegou certinho O time tá brabo Eu vou te mover Eu vou, André O que você vê, escuro? Eu errei o pulo Sorry Eu tava apertando W Eu tava apertando W Olha lá Dolly Guaraná, dele Dolly, dolly, dolly Guaraná É que é a Guaravita, mano Pepsi, poxa Não 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 Vai, Timo Vai, Timo Eu vou explodir essa bola Eu vou explodir essa bola Não Ah, bitch Hobbit Era o Hobbit? Eu que joguei o gol pra dentro E eu que tirei Ah, tá Eu tirei Eu tô confundindo as cores 20 segundos Vai Não, merda Ai, ai Vai Tira Tira Vai, Timo Vai, Timo Vai Tira Eu tô sendo massacrado Ai, meu Deus do céu Vai, vai, bolo Vai Cacete Melhor de cinco Melhor de cinco Meu Deus Que acirrado Melhor de cinco Número de cinco Tira